Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui, olha que gracinha gente, é uma botinha né, um sapatinho, não sei bem, olha ele é de velcro, super fácil pra tá colocando nos pezinhos do bebê e super fácil de tá fazendo. Esse sapatinho eu fiz ele no tamanho de nove centímetros, serve aproximadamente de zero a três meses, ainda não fiz maior e nem menor, assim que for fazer, assim que eu tiver pra fazer maior eu corro aqui e gravo pra vocês tá. Pra tá fazendo esse sapatinho, eu utilizei a agulha 1.75, tesoura, linhas né, as linhas que eu usei são de texe de 295, são 100% algodão. Eu vou usar um fio se a linha for texe de 295 até 300, você usa dois fios se a texe for de 145 ou 151, tá ok? Utilizei também a misturinha para moldar o sapatinho, a misturinha serve para moldar e não para endurecer. Vai estar aparecendo aqui em cima a receita, essa minha aqui não contém álcool, você pode tá fazendo sem o álcool, tá ok? É, palmilinhas, essa aqui é a palmilinha do recebido da Karina, tá? Essa aqui é bem antiga, eu pego só pra tá mostrando. Se você quiser adquirir as palmilinhas, é só você vir aqui na descrição do vídeo, vai estar lá Karina Aviamentos, Karina Pinheiro, vai estar o link do WhatsApp dela lá pra vocês estarem comprando. Mas também vocês podem tá confeccionando caso não queira comprar. Eu vou deixar aparecer aqui em cima como eu faço as palmilinhas, tá ok? Aqui já coloquei as minhas etiquetinhas da Cliques Etiqueta Parceria, ó, Cliques Etiquetas. Também aqui na descrição do vídeo tem o contato da Cliques Etiquetas e contato de todas as minhas outras parcerias. Certo meninas? E também vou tá precisando de que? Velcro, né? De velcro, esse aqui é o meu velcro. E cola de silicone. Ou cola Tec Bond. Utilizo as duas. Tá certo meninas? Então vamos lá trabalhar. Meninas, já estou aqui com a solinha pronta. A solinha de 9cm, tá? Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Pra quem já sabe fazer a solinha, belezinha. Pra quem ainda não sabe, eu vou deixar aparecer no vídeo aqui em cima. É só clicar que vai direto para o vídeo. Bom meninas, depois da solinha pronta, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo. Tá vendo? A carreira de ponto baixo relevo. Pra quem ainda não sabe fazer a carreira de ponto baixo relevo, vai estar aparecendo aqui em cima pontos básicos. É só você clicar, lá tem todos os pontos detalhados que eu ensino, que é... Uns pontos básicos que usamos pra fazer os sapatinhos. Tem lá que eu ensino fazer esse ponto baixo relevo, tá certo? Depois da solinha pronta, você vai tá fazendo duas solinhas, né? Essa aqui já tá aqui, já fiz uma aqui, e essa aqui a outra. E você vai tá pegando a linha da cor da sua preferência, essa aqui foi um verdinho bebê, bem delicadinho. Pra gente tá iniciando o sapatinho. Bom meninas, com a cor da preferência, vamos estar passando uma carreira de ponto baixo. Bom meninas, essa carreira você pode começar de qualquer lugar da sua linha. Porque só vamos fazer ela e já vamos arrematar. E essa carreira de ponto baixo, nós vamos estar fazendo, pegando somente a laçadinha de dentro aqui do ponto baixo relevo, ó. Dessas laçadinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui duas laçadinhas, né? Não vamos tá pegando as duas. Vamos tá pegando só a laçadinha de dentro, pra ficar esse acabamentozinho aqui assim, ó. Que é a outra laçadinha, tá? Só pra ficar mais bonitinho. Mas se você quiser pegar aí as duas laçadinhas, não tem problema, pode pegar também. Então, eu vou iniciar aqui. Bom, eu vou iniciar aqui onde eu sempre finalizo o sapatinho, tá? Aqui tá as duas laçadinhas. Porém, não vou pegar as duas laçadinhas. Vou pegar só a laçadinha de dentro. Tá vendo? Só uma laçadinha. E vou passar, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixos agora normal. Pegando somente a laçadinha de dentro. Eita, esqueci de acender a luz aqui. Vou acender a luz pra ficar melhor. Então, aqui, ó, vou fazendo aqui os pontos baixos, tá vendo? Pegando somente a laçadinha de dentro. Vou passar tudo em volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz aqui toda a carreira. Agora, eu vou arrematar. Bom, o arremate, eu faço assim, né? Já mostrei em alguns vídeos. Fiz aqui o último ponto baixo, corto e puxo toda a linha. Aqui é a correntinha, aqui é a laçadinha do próximo ponto baixo. Então, eu passo a agulha assim, ó, de dentro pra fora. Vou puxar esse fio aqui pra dentro, ó. Vou passar ele agora aqui, ó. Assim. Puxo. E aí, ele vai ficar a laçadinha aqui em cima da correntinha, tá vendo? E aí, eu vou arrematar. Pronto, meninas, arrematei, tá ali, tá? E agora, nós vamos fazer essa parte da frente aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Essa parte aqui. Esse sapatinho, ele é trabalhado em todo ponto baixo. Olha. Ele é todo em ponto baixo, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos localizar o meio aqui. Aqui tá os cinco pontos altos juntos. Do meio aqui dos cinco. Vou localizando assim, ó. Caso, meninas, vocês fiquem com dúvida aqui, vocês podem... Ó, aqui é o meio, tá vendo? O meio é entre uma laçadinha e a outra. É aqui o meio, ó. Vocês podem vir aqui do final, contar trinta e cinco e vai achar o meio, tá? Porque essa solinha, ela tem setenta pontos. Então, localizei o meio aqui, vou contar um, dois, três, quatro. Vou introduzir aqui minha agulha nas duas laçadinhas dessa vez, tá? E aqui, meninas, eu vou tá fazendo uma sequência de oito pontos baixos. Uma correntinha aqui já equivale a um ponto baixo. Então, vou esconder na linha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Vou cortar já isso aqui pra não me atrapalhar. Bom, meninas, essa frente aqui, praticamente, como se fosse o mesmo esquema do All Star, né? Mesmo esquema do All Star. Depois que eu fiz aqui as oito, os oito pontos baixos, vou fazer mais um, dois... Vou virar o trabalho com a linha para o lado de dentro, pular a primeira, voltar aqui fazendo ponto baixo, ó. Tá? Ponto sobre ponto. Lá na onde eu fiz aquela correntinha pra iniciar, eu não vou fazer ponto baixo em cima dela, tá? Eu vou pular ela. Então, ela tá bem aqui, ó. Ó, aqui a correntinha que eu fiz pra começar. Eu pulo ela, venho aqui na próxima casinha e faço um, dois. Viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto. Opa! Já começou a bateção de agulha aqui. Pronto, cheguei aqui no final, venho aqui no próximo. Um, dois. Eu vou fazer essa sequência, meninas, até atingir 15 carreiras, tá? Quando eu tiver com 15 carreiras, eu vou voltar pra gente continuar. Ó, o problema é bater. Então, você vai contar como? Quando você estiver fazendo, você não vai contar com essa primeira aqui, ó. Tá? Você não vai contar com ela, vai contar aqui de cima. Um, dois, três, quatro. Quando eu tiver com 15, eu volto. As 15 carreiras vai ser assim, tá? Pega dois pro lado, pula um, volta dois pra cá, pula um, volta de ponto baixo e assim vai. Prontinho, meninas. Estou aqui com as 15 carreiras, ó. Vou contar com vocês, ó. Essa não conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pronto. Feita aqui as 15 carreiras. Agora, eu vou vir aqui, meninas, e vou fazer mais, vou fazer mais duas carreiras, tá? Essas duas carreiras, eu vou pegar somente a laçadinha de dentro. Não vou pegar as duas igual eu tava pegando aqui pra fazer. Vou pegar só a laçadinha de dentro, ó. Uma. E aqui, duas, tá? Ó, ficou a laçadinha aqui. Vira o trabalho com a linha para fora, para dentro. Pronto. Pulo aqui a primeira e volto fazendo pontos baixos. Até aqui na última casinha. Quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto. Cheguei até aqui na última. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar somente a laçadinha de dentro. Vou fazer um ponto baixo. E outro ponto baixo. Pegando somente a laçadinha de dentro. E vai ficar a laçadinha aqui pro outro lado, né? Então, agora eu viro o trabalho com a linha para dentro. Eu vou pular uma, duas, tá? Vou pular os dois que eu já fiz e vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Até lá na última... Até lá na última... Casinha, tá? Pronto, ó. Fiz ponto baixo até aqui na última. Agora eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu desfocar aqui. Tá? Eu vou entrar bem aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo pra arrematar. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde foi que eu entrei aqui. Ó. Entrei no mesmo lugar onde eu fiz aquele ponto baixo, tá? Entrei aqui e fiz o ponto baixíssimo. As laçadinhas estão aqui. Então, aí o que que eu vou fazer? Vou puxar essa linha aqui pra dentro e vou arrematar, tá? Vou arrematar aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Depois que eu arrematei, vamos fazer já a parte da língua. Ó. Vou começar por aqui. Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E vou introduzir minha agulha. Tá? Vou fazer aqui dois pontos baixos, duas correntinhas, que equivale como se fosse a um ponto baixo. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, vocês vão ver que ficou, ó. Um, dois, três. E aqui seria o quarto igual aonde eu comecei, certo? Então, agora eu vou fazer por quantas vezes? Nove. Eu já fiz uma. Então, eu vou repetir nove vezes. Ponto sobre ponto, né? Viro aqui a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo. Então, eu vou fazer nove carreiras. Quando eu tiver com as nove carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as nove carreiras. Nessa última aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar pra arrematar. Tá ok? Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Arrematei aqui a parte da limba. Agora, vamos fazer a parte de trás do sapatinho. Então, já tô aqui com a laçadinha. Vou localizar aqui a primeira laçadinha que eu deixei, né? Ó, aqui é uma, duas. Vou introduzir a agulha assim. E vou começar daqui também. Vou começar fazendo duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. Tá? Vou trazer minha linha pra cá, que eu já vou escondendo ela. E aí, eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. E aí, aqui eu já posso pegar as duas laçadinhas, tá? Peguei aqui, ó. Fiz um ponto baixo em cima das laçadinhas que eu deixei. E agora, eu já posso ir fazendo aqui, normalmente, os pontos baixos. Vou fazer até chegar lá, lá do outro lado. Quando chegar lá, eu volto pra gente continuar aqui. Cheguei aqui do outro lado, ó. Já tá aqui as duas laçadinhas. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Uma outra laçadinha. Dois pontos baixos. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto. Tá, meninas? Por enquanto, vai ser ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui seis carreiras. Tá? E vai ser ponto sobre ponto. Não, por enquanto, não vai ter diminuições aqui nas pontas. Então, vamos subir seis carreiras, ponto sobre ponto. E aí, eu volto. Então, aqui eu já tenho uma, duas. Essa carreirinha aqui que fizemos, a primeira, essa aqui, ó, não conta, tá? Vai contar a partir dessa. Seis carreiras. Prontinho, meninas. Fiz aqui as seis carreiras, ó. Sem contar essa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Agora, nós vamos trabalhar mais seis carreiras. Nessas seis carreiras, vai ter diminuição. Tanto aqui na ponta, como aqui na parte do calcanhar, pra poder dar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá agora. Cheguei aqui no final, né? Eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Vou virar com a linha para dentro. Vou pular a primeira. Venho na próxima, um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro. Vou fazendo até chegar a 14. Prontinho. Fiz 14 pontos baixos aqui, tá? Fiz 14 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição de ponto baixo. Laçada na agulha. Venho no próximo. Outra laçada na agulha. Tira três. E vou fazer mais um, uma diminuição. Laçada. Laçada. E aqui, duas diminuições. E agora, aqui, eu sigo fazendo pontos baixos. Vou fazendo ponto baixo até chegar aqui na ponta. E aqui na ponta, eu vou fazer o quê? Uma diminuição também, tá? Então, vou chegando aqui já. Não vou nem dar pausa, vou direto. Agora, já tem duas casinhas, ó. Uma, duas. Laçada. No próximo, laçada. A diminuição, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Vem aqui no próximo. E vou fazendo ponto baixo. Eu vou fazendo ponto baixo até chegar lá perto daquelas duas diminuições que fizemos aqui, ó. Prontinho. Cheguei em cima das duas diminuições. Em cima das duas diminuições, ó. Aqui está uma diminuição e a outra aqui. Uma diminuição aqui e a outra aqui. Chegando em cima delas, eu vou fazer o quê? Uma diminuição. Só uma diminuição, tá? E aí, eu sigo fazendo novamente ponto baixo. Até lá no final, quando tiver duas casinhas, eu volto pra gente trabalhar a parte da diminuição. Ó. Uma, duas casinhas. Então, laçada. Vem aqui. No próximo, outra laçada. E a diminuição. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira e venho no próximo. E vou fazendo ponto baixo. Agora, eu não vou fazer mais diminuições aqui na parte do calcanhar. Vou fazer só ponto sobre ponto, tá ok? Então, eu vou fazendo até chegar lá do outro lado no final. E aí, eu volto pra fazer a diminuição nessa pontinha aqui. Uma. E duas. E diminuição. Então, aqui, eu já fiz quantos? Três carreiras. Eu preciso fazer mais três. Essas três vai ser assim. Diminuição aqui e diminuição aqui. Vou e volto. Tá? Ponto sobre ponto. Não vai ter mais diminuição aqui na parte de trás. Então, eu vou fazer as outras três. Que é das seis. A partir daqui das diminuições. No total, tem que tá com doze carreiras, caso você se perde. Então, aqui, essa primeira não vai contar. E vai contar a partir dela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, falta três. Vou fazer as três e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, ó. Então, eu vou contar aqui com vocês, ó. Nessa primeira não conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Ainda não vou arrematar. Vou fazer o quê? Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer aqui, ó. Não vou fazer diminuição. Só vou seguir fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Essa última carreira aqui, tá? Aí, vou fazendo pontos baixos. Lá na ponta, lá, não vou fazer diminuição. Só vou fazer um ponto baixo e arrematar. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. Aqui não vou fazer diminuição. Vou fazer um ponto baixo aqui. Ponto sobre ponto. Então, meninas, ó. Fiz aqui e arrematei, tá? Aí, vocês já podem esconder, se quiser, a linha. Vamos fazer agora a parte aqui da frente do velcro. É, como eu já fiz aqui o pé esquerdo, eu vou mostrar pra vocês aonde seria que vocês começar. Então, eu vou pegar aqui a laçadinha só pra mostrar pra vocês. Se fosse fazer o pé esquerdo, esse aqui, ó. Você ia vir aqui, ó. Assim, assim está ficando o sapatinho, ó. Você iria vir aqui e ia contar aqui, ó. Seis carreiras. A primeira, não. Então, ia contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ia vir assim na direção das seis carreiras. Deixa eu mostrar aqui direitinho, mais perto. Ó, essa não conta. Conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ia vir na direção dessa sexta carreira e ia introduzir a agulha aqui, tá? Ia introduzir a agulha aqui. Ia pegar aqui a linha. Eu faço aqui duas correntinhas pra equivaler a um ponto baixo. E aí, eu venho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bom, meninas, se vocês analisarem, eu fiz seis pontos baixos aqui, certo? Esses seis pontos baixos estão na direção de quê? Das carreiras aqui, ó. Né? Então, eu contei seis aqui, entrei e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que deu nessa aqui. Nessa antepenúltima aqui, tá? Não na última, na antepenúltima. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí, eu volto com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Seis pontos baixos. Tá? E eu vou repetir isso aqui por vinte e cinco vezes pra fazer a tira. Tá ok? Então, você faz aí. Se for o pé esquerdo que você estiver fazendo. A receita do pé esquerdo e do direito é a mesma. Essa parte aqui do corpinho. O que vai mudar é essa tira. Tá ok? Então, vamos fazer agora do pé direito. Bom, agora vamos fazer o pé direito. Que o fecho é pra cá. Então, aqui eu vou pegar aqui minha laçadinha já. E vamos começar aqui. Então, aqui não contamos essa primeira, né? Vamos contar seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria aqui que iríamos começar. Tá? Mas, como é o pé direito, a gente tem que contar aqui. Seis, né? Como se fosse um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai introduzir a agulha aqui pra começar. Ah, Yara, eu tô perdida. Então, você vai pular a primeira e vai introduzir aqui na segunda a agulha. Tá vendo, ó? No vãozinho da segunda carreira de cima pra baixo. E vamos começar fazendo aqui duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E desço aqui fazendo ponto baixo, ó. Então, eu já fiz duas correntinhas, que equivale a um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Que se você contar daqui pra lá, vai dar seis, ó. Pula a primeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó lá. Viro aqui a linha para fora e volto fazendo ponto baixos. E vou fazer isso por vinte e cinco vezes também, tá ok? Vou fazer o meu, quando eu tiver com ele pronto, eu volto pra gente tá finalizando o sapatinho. Prontinho, já que fiz aqui as vinte e cinco carreiras, já até arrematei. Agora, vamos fazer o quê? Vamos moldar o sapatinho, tá ok? Vou pegar aqui minha palmilha por dentro dele. Pegar a misturinha e vou umedecer ele, tá ok? É, umedecer, não enxarcar. Peguei a palmilhinha do tamanho errado, deixa o que ação tá a minha. Pronto, a palmilha tá lá dentro. Agora, eu vou umedecer ele com a misturinha e volto pra tá mostrando pra vocês moldando, tá ok? Primeiro de tudo que eu arrumo, meninas, é a parte de baixo da solinha, tá? É o primeiro que eu arrumo, no formato da palmilhinha que tá aqui dentro. Depois, eu coloco numa parte reta, né, plana, e dou umas puxadinhas assim pros pontos poderem se ajustarem, tá? Ficar bem alinhadinho. Ó, a parte da frente, eu sempre utilizo meus dois dedos aqui pra tá arrumando aqui dentro, tá ok? Aí, você vai moldando. Essa parte de moldar é você e o seu sapatinho, tá? Vou moldar o meu, vou esperar secar um pouquinho pra gente tá finalizando ele. Pronto, meninas, ó, moldei ele. Enquanto ele vai secando ali, vamos cortar aqui a parte do velcro. Deixa eu pegar a regra pra tá medindo. De largura, cortei aproximadamente, ó, um e meio. E o comprimento do velcro mesmo, tá? O comprimento dele assim, ó. Vou medir aqui também, né? Aproximadamente dois e meios. Então, dois e meios é como se ele fosse a largura do meu velcro, tá? Eu só cortei um pouquinho as bordinhas que eu vou tá mostrando. Então, eu vou medir aqui um e meio pra cortar. Cadê minha tesoura? Então, eu vou cortar aqui, ó, um e meio, tá vendo? Um e meio aqui assim, ó. Aproximadamente. Então, corta aqui. A parte fofinha... Aí você arruma ele pra ficar retinho, né? A parte fofinha é onde fica aqui, ó. Meu Deus, esse foco eu vou te contar. Então, aí aqui eu cortei um pouquinho essa beiradinha, fiz um pouquinho arredondado assim, ó. Pra acompanhar aqui a parte. Tá vendo? Assim. E essa parte aqui, que é a parte espinhosa, eu cortei essas laterais. O meu veco tem umas lateraisinhas, tá? Pode ser que o seu não tenha. Mas aí é você com o seu acabamento. Eu vou cortar, vou medir aqui pra cortar igualzinho aqui, ó. Vai ter aproximadamente um e meio de largura. E aqui aproximadamente um e meio também. Então, ele tem que ser tipo um quadradinho, ó. Aqui ele já tem um e meio. Então, eu tenho que cortar ele assim, um e meio. Pronto. Agora, já estou aqui com o sapatinho. Você tem a opção de costurar ou colar aqui essa lateralzinha aqui, ó. Eu colei o meu. A maioria dos sapatinhos que eu faço, eu colo. E até hoje, ainda não tive nenhum problema com isso. Tá ok? Então, eu vou colar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Já tá alinhado. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui nesse espacinho aqui. Pode ser cola de silicone? Pode. Eu gosto da Tec Bond, que ela cola e não descola mais. Colei no lado. E agora, o outro lado aqui. Ai, cola o meu dedo. Pronto, ó. Colei, tá vendo? E agora, aqui o velcro. Deixa eu só arrumar ele de novo aqui. A parte agora do velcro. Aqui, meninas, pra colar o velcro, vocês sabem que eu gosto de usar as duas colas, né? Aqui, eu tenho uma pinça pra me auxiliar. Eu gosto de passar cola de silicone. Deixa a minha cola descer aqui. Gosto de passar cola de silicone e a Tec Bond nas bordinhas. Cola de silicone eu passo no meio do velcro, né? E a Tec Bond nas bordinhas, nas laterais aqui. Quiser costurar? Pode costurar. Fica tudo a critério de vocês. Eu só tô mostrando como eu fiz, tá? Aí, eu vou colar aqui. Ó. Agora, eu vou colar o do outro lado aqui. Esse aqui, eu vou tá colando ele aqui, assim, ó. Nessa direção aqui, tá vendo? Então, pega aqui com o auxílio. Opa! Meu Deus! Vai derrubar tudo aqui. Passa a cola. Passa aqui a Tec Bond. E vou colar. Eu apoio assim na mesa também, né? Vou colar aqui e volto pra gente continuar. Ó, tá quase, quase prontinho, ó. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu colo ela com cola de silicone também. Passei cola de silicone aqui nela, ó. E utilizo a pinça pra facilitar pra pôr lá dentro. Eu colo aqui, né? E... Está pronto o nosso sapatinho. Bom, aqui vai a critério de cada um. Se você quiser colocar aqueles apliques de coroinha aqui do lado, né? Colocar um enfeitinho. Dá pra fazer pra menina? Dá pra fazer pra menina. Eu não vejo por que não, né? Olha, imagina colocar um laço aqui na frente, ó. Vai ficar tipo aquelas botinhas antigas, né? Tem um laço aqui na frente. Então, use a criatividade de vocês. A imaginação de vocês, né? Que... Eu estou apaixonada por esse sapatinho. Tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Façam. Se fizerem, poste no meu grupo de Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Que eu estou louca já pra ver o de vocês. Tá bom? Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.